Tá afim de uma troca? É, um troca-troca Então vem pra Troca Game, a loja com maior variedade de jogos, consoles e acessórios E eles ainda compram os seus jogos e consoles usados Acesse o site e siga a Troca Game lá no Instagram, tem links aí na descrição O ano tá acabando, mas ainda dá tempo de garantir aquele console ou PC que você tanto queria, mano É só usar o Promobit pra ficar ligado nas melhores promoções Tem link aí na descrição Skins iradas pro seu console e agora até capas anti-poeira pra deixar seu console limpinho É na Pop Art Skins, link na descrição E aí galera do canal do Tondo Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo E seguinte, mano, estamos nessa maratona aí com os melhores e piores jogos do ano Já falamos das melhores dublagens, melhores gráficos, das decepções E agora vamos falar mesmo de jogo ruim Vamos falar dos piores games desse ano de 2021 Infelizmente, por causa do estado de como algumas coisas estão Alguns jogos que estiveram no vídeo das decepções vai estar aqui também Porque a parada foi braba com alguns desses jogos Mas tem outros também ruins que vão estar aqui unicamente por serem muito ruins Ninguém tava esperando muita coisa, saiu e foi uma porcaria Então vai estar aqui também, tá certo? E amanhã a gente culmina nos melhores jogos do ano, tá? Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho Deixa o like pra ajudar pra você ter um Natal, um período natalino aí Só vendo jogo bom, jogo ruim a gente fica por hoje, fechou? Então sem mais delongas, partiu para os piores games de 2021 Começando então por este que até que parecia ser um jogo bacana Graficamente, pelo menos, ele é lindão Só que o jogo em si é muito mal balanceado, mal executado E que acaba ficando virando uma balela, podemos assim dizer E esse jogo é Hood Outlaws and Legends Que tinha uma proposta bem bacana São dois times de ladrões de épocas medievais e tal, né? Que vão tentar invadir um castelo e roubar um tesouro Os times tem que se enfrentar e fazer isso no Stealth ou na pancadaria A proposta é legal, mas a execução foi muito mal feita Porque o jogo é extremamente bugado, desbalanceado E aí você pode muito bem, por exemplo, pegar um time E formar ele só de um único cara que mata todo mundo rápido E pronto, todo mundo joga com o mesmo cara e sai matando geral E não tem graça nenhuma, o Stealth não serve pra nada Tudo vai pelos ares muito rápido Então a proposta de ser um jogo de trabalho em equipe Tentar agir em Stealth, ser o mais rápido possível, mais sorrateiro Tudo isso vai por água abaixo, porque o jogo é facilmente quebrado E aí você tem um jogo desse Que o básico dele não funciona Ele é quebrado muito facilmente Então você não tem jogo nenhum Porque ele é apenas assim, ele é apenas um jogo multiplayer Ou seja, não dá pra se jogar direito E ter a experiência que os desenvolvedores queriam Parece que eles não previram que eu tinha coisas que podiam ser quebradas E que os jogadores podiam trollar e tal E deixaram o jogo a esmo E aí quase ninguém joga esse jogo certo E agora quase ninguém sequer joga esse jogo Porque não é divertido, não é bem adaptado Não é bem balanceado Não é um bom jogo Acabou se tornando um dos piores jogos desse ano De se jogar com os amigos Por isso que está aqui nessa lista de piores games Você chegou a jogar o HUD? Você gostou? Não gostou? Por que você não gostou? Comenta aí, tá certo? E bora pros próximos Esse aqui a decepção foi tão grande Mas tão grande Que ele acabou se tornando Não só uma das maiores decepções do ano Mas um dos piores games Porque além de decepcionante Ele foi horrível É um dos jogos com pior avaliação Desse ano de 2021 Com notas negativas Tanto de crítica Quanto de público E esse jogo é Balan Wonderworld O jogo que era pra ser o retorno triunfal Do criador de Sonic E acabou se tornando uma grande piada E uma grande vergonha alheia O jogo tem gráficos esquisitos Má performance em tudo que é console Bugs pra caramba E ele é totalmente quebrado É um jogo ao redor de você pegar roupinhas E essas roupinhas terem diferentes utilidades Como se fossem power-ups Mas eles focaram tanto em fazer tanta roupa diferente Que quase nenhuma é única E a utilização delas As mecânicas são quebradas Não dá pra você utilizar direito Ou tentar ser criativo Elas são tipo assim Tem uma roupa Um exemplo Tem uma roupa que é uma chave Essa roupa Ela é uma chave Que abre uma porta específica Pronto Descarto essa roupa Sabe coisa assim? Não faz muito sentido A troca de roupas Esse dinamismo Que era pra existir E acaba não existindo no jogo Junto isso ao fato De que o jogo tem Captura de movimentos Como todo jogo tem Mas o desse aqui Foi muito mal feito E todos os personagens E bichos do jogo Parecem tipo Seres humanos Com uma roupa Sabe quando você Tem aquela sensação De que é uma pessoa Dentro de uma fantasia? Então o jogo passa Essa sensação o tempo inteiro Porque foi muito mal feito Então as coisas A vergonha ali é pra caramba Esquisito Mas música nada a ver É uma piada Infelizmente Ballam Wonderworld Não só é uma grande decepção Como um dos piores Se não o pior game Desse ano de 2021 Tenso demais Só que falando em Pior game do ano O pior jogo do ano Na Steam Pelo menos Foi ele EFootball 2022 Também é uma decepção Mas também é um jogo Muito ruim Porque ele é Tenebroso de ruim É o pior jogo De futebol Que a Konami já fez Desde o PES 2014 Conseguiu ser pior Que o PES 2014 Que já era um fiasco Mas além de ser ruim Ele é um jogo Que não tem conteúdo Porque ele é gratuito Você tem que pagar Por uma coisa ou outra Então você não tem muito O que jogar nele E ele também É totalmente Bugado Bugado Tanto na física Do jogo Quanto nos personagens Nas caras deles O Cristiano Ronaldo E o Messi Foram dilacerados Nesse jogo aqui É muito bizarro Cara E a galera ficou tão Mas tão Mas tão Mas tão Insatisfeita Que eles avaliaram O jogo tão mal Na Steam Que ele se tornou O jogo mais mal avaliado De toda a história Da Steam É como se ele fosse O pior jogo da Steam Tem noção disso? Então o EFootball 2022 Não é só um dos piores Games de 2021 E sim Um dos piores games Já feitos Olha a proeza Que eles conseguiram Com esse novo jogo De futebol Agora a FIFA Tá livre na praça Tá de boa E um jogo também Que entrou entre os top 10 Mais mal avaliados Do ano Na Steam Foi o Battlefield 2042 Eu falei pra vocês Que ia ter muitos casos Aqui de jogos Que decepcionaram E ao mesmo tempo Foram ruins É o caso do Battlefield Também Porque além De ele ser um jogo Que decepcionou Porque muita gente Esperava que seria Um dos melhores jogos do ano E não foi bem longe disso Ele também É extremamente bugado Problemático Problema de servidor Problema de gameplay Problema de física Problema de tudo E ele é um Battlefield Que a galera não gostou Tipo assim Se fossem só problemas De performance Essas coisas É uma coisa Se a base do jogo Fosse boa Mas os fãs Não estão gostando Nem da base do jogo Falam que a base dele É pior que o próprio Battlefield 5 Que a galera Já não tinha gostado Então tipo assim Além dele ter muitos problemas E pouco conteúdo E muito bugado Ele também É um jogo Que não agradou Por si só Talvez até se ele fosse Um jogo Corrigidos Sei lá Sem bugs Tranquilão Boa performance Talvez mesmo assim Ele não teria o apreço Da galera Porque a base dele Da mecânica Do jogo em si Não agradou Muita gente Então por isso Que ele está entre os piores Games de 2021 Com toda certeza E pra finalizar A gente sabe que GTA The Trilogy Foi uma grande decepção Mas Eu acho que o que dá pra entrar Como um dos piores do ano Não é o 3 Eles ainda estão ok O pior mesmo Um dos piores jogos do ano E com certeza O pior dessa trilogia Foi o GTA San Andreas Definitive Edition Porque eles pegaram O melhor jogo dessa trilogia E conseguiram ferrar ele Em muitos aspectos Eles pioraram muitas coisas Tiraram um monte de coisa Que tinha no jogo E foi de longe O jogo mais bugado E também esquisito Essa é a palavra Porque a cara do CJ Do Big Smoke Do Super Da Kendall Da irmã do CJ Meu irmão Tá horrível Eles conseguiram Deixar o jogo Mais feio Em alguns aspectos E dos 3 Também Ele é o mais bugado E mais problemático Que tem mais problemas De save De progressão E coisas assim Até de crachá Então Não basta só Terem decepcionado Justamente Na trilogia em si Nesse tipo de remaster A decepção que a gente teve Foi essa Pelo tipo do remaster Eles ainda decepcionaram Transformando o GTA San Andreas Um dos piores games Desse ano Conseguindo Não o GTA San Andreas base A base do GTA ainda é louca Eu até zerei ele no trilogy Mas eu digo Essa versão do San Andreas É uma das piores que temos por aí E uma das piores de 2021 Por isso que encerra A nossa lista aqui Por mais que o San Andreas A base O jogo em si Seja maravilhoso E eu acabei de zera De novo E amei Essa versão que fizeram com ele Tornou um dos piores jogos do ano Infelizmente Bom manos Então é isso Esses são os piores games De 2021 Você concorda com essa lista? Para você Qual é o pior jogo? Você já jogou algum desses aqui? Se você jogou Qual que você acha Que realmente ruimzão Deveria estar aqui mesmo? Ou comenta algum outro jogo Muito ruim Que poderia estar aqui Tá certo? Já aproveita então E se inscreve aí no canal Por isso que são vídeos todos os dias E amanhã teremos os melhores jogos de 2021 E diferente dos outros vídeos aqui Que eu fiz 5, 6 no máximo Vocês sabem que nos melhores Eu colto 10 jogos Então tem muito jogo bom Para ver amanhã aqui no canal Então se inscreve Ativa esse sininho Deixa o like E vejo vocês amanhã meus queridos Muito obrigado Um grande abraço E aqui foi seu amigo de sempre Cidão do Game Falou E aqui foi seu amigo de sempre